E galera, estamos aqui em mais um videozão de Blade Ball, e galera, hoje a gente vai estar utilizando um novo código secreto, e galera, hoje também a gente vai estar vendo aí a nova espadona aí, que vai ser de mão dupla, isso mesmo, vai ser duas espadonas muito, muito braba, e a gente vai estar utilizando esses códigos aí pra vocês já já, tá? Mas primeiro, vamos estar finalizando essa parte daqui, como vocês podem ver, opa, cadê? Ali, já tá vendo ali, ok, vamos que vamos, ó, toma, opa, vem, 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 ah, congelei sem querer, aí galera, boa, já comecei como aqui, brabão já, o mano vem ruxar aqui pra cima de mim, eita, tá dando um, nossa, que delay, meus amigos do céu, que delay, ah, ainda bem que foi pra lá, que ele tava ruxando em mim, deixa eu correr perto dele, sai doido, sai doido, galera, olha só, cara, ó, eu acabei de coletar minha espadinha, ontem aqui, né, minha espada anime, eita, fiquei distraído, aqui galera, ó, vou estar mostrando pra vocês, e galera, nossa, galera, se vocês verem, a nova espada é impressionante, cara, ela é linda demais, ela nem se compara a essa daqui, ó, essa de fogo aqui, da roleta, nem se compara a nova espada, galera, ela é surreal, cara, surreal, beleza, mas vamos lá, ó, antes de tudo, galera, deixa eu mostrar pra vocês isso aqui, ó, eu coletei ontem, e parece que, eu não sei, não entendi por que ficou ela aqui, ó, aqui, ó, falta 54 minutos pra mim tá coletando tudo de novo, aí, eu não sei se eu vou coletar outra espada dessa aqui da mesma, que é a Holly Shouji, né, ah, eu tava falando que era anime, não, é a Holly Shouji, né, galera, essa aqui, ó, anime Shouji, galera, tem, tem uma, uma espada aqui que o nome é anime Shouji, não tinha? Deixa eu dar uma olhada aqui, ah, começo a partida, meus amigos, na próxima partida, galera, eu vou estar ativando aí o modo APK, pra gente estar vendo algumas coisas e também estar utilizando o novo código, beleza? Então, vamos lá, cara, vamos prestar atenção aqui, que eu quero ver se eu consigo ganhar aí, essa partidinha aqui, beleza? Então, só bora, galera, ó, vou ficar me movimentando aqui, porque eu, quando eu fico me movimentando, é mais difícil de eu morrer aqui no jogo, por quê? Porque eu já fico mais, é, minha mente fica mais preparada aí, mais rápida, né, que já que eu já tô se movimentando, eu acho que é isso, cara. Talvez não tenha nada a ver, só coisa da minha cabeça, mas é sempre bom o cara tá se movimentando aqui, ó, sempre atrás dos jogadores, tá? Sempre atrás dos jogadores, caso você queira rushar, tudo bem, você vai ficando em cima assim, ó, e vai ganhando mais dinheiro, mas se você quiser conseguir mais wins, tá? Você tem que ter estrategicamente, né, tem que jogar aqui o jogo na forma estratégica, ó, toma, ó, beleza, já não foi pra mim, ó, já curro, ó, vou vir aqui rapidão, ó, toma, ó, mandou pra mim de volta, toma. Se ele mandasse pra mim de volta, eu iria congelar a bola, tá? Iria congelar e iria tentar derrotar ele, mas aí, calma, calma, ó, ok? Aquele maninha ali, ele tá com a habilidade Reaper, né, ok? Eu já fiz mais um de base, vamos que vamos, galera, vamos finalizar aqui essa partida aqui com sucesso e vamos tentar ganhar essa, hein, vamos tentar ganhar essa aqui, vamos que vamos, galera, vamos que vamos aqui. Beleza, eu preciso de muita atenção agora, hein, preciso de muita atenção, tem quantos play vivos? Cinco, é isso, é, tem cinco play vivos e o maninha ali tá ficando rápido, hein, que ele tá com a habilidade Reaper e ele já derrotou duas pessoas, ó, tá ficando bem rápido. Mas se ele vir ruxar pra cima de mim, eu tenho minha habilidade do gelo aí, ó, que eu posso tá usando contra ele, né, posso tá fazendo uma trollagem aí com ele. Nossa, tá lagando demais, olha pra isso, ó, meus amigos do céu, o jogo tá muito, muito, muito lagado, não tem como, cara. Ó, toma, aqui, ó, receba, opa, calma, aqui, beleza, opa, já foi, boa. Aquele cara aí podia ser bem perigoso se ele derrotasse mais uma pessoa ou outra, porque ele ia ficar muito, muito rápido aqui no jogo. Mas beleza, vamos que vamos aqui, ó, vai vir pra mim, ok, ok, agora eu vou ativar aqui o, nossa, o meu trava-shift tá desligado, galera, deu ruim, hein. Ó, ele tá tentando mandar pra mim o maninha ali, ó, já era, ó, só tem eu e esse maninha aqui agora. Agora deu ruim pra ele, que eu vou tá utilizando todas as minhas artimanhas aqui com ele, ó, ó. Congela, toma, ha, 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 boa, galera, conseguimos aí a nossa primeira vitória do dia, tá, porque é a minha segunda partida que eu jogo, né, a outra eu perdi facilmente, porque eu fiquei distraído, mas beleza, tá. Vamos ver se eu tenho alguns prêmios aqui pra me coletar aqui rapidão, galera, ó, deixa eu ver aqui nas quests, tá, deixa eu ver aqui, ó, ó, tem alguns aqui pra me coletar, ó. Ah, tá, é diário isso daqui, ó, todo dia você pode coletar essas missõezinhas aqui, ó, uma vitória, é, também aqui tem essas daqui de você entrar no jogo, deixa eu coletar essas, coletar essas daqui também, ver se tem algumas. E agora eu fui pro nível 29, já devo ter algumas coisas aqui pra me coletar, certo, então vamos fechar isso aqui rapidão, deixa eu ver aqui, ó, já me derrotaram ali, opa, dinheiro, galera, ó, quanto? Ah, não sei, não mostrou quanto é, mas eu peguei ali um dinheirinho, galera, ó, ó, 65, 70 abóboras, já tô com 250 abóboras, é muita coisa, tá, vamos coletar aqui, ó, mais dinheiro, beleza, abóboras, nossa senhora, abóboras, nossa, tenho quase 400, galera, se eu conseguir mais 4 abóboras, Eu já consigo girar lá um giro na roleta, né, mas pra isso eu preciso pegar o nível 31 aqui, aqui, ó, de dar as missões, né, nossa, cara, já tô quase zerando esse passe aqui, ó, zerando esse passe aqui, galera, aí já era, não tem mais o que fazer, Porque pra você resetar ele, tem que gastar ou moedas, né, se eu não me engano é 10k de moedas, ou é 5k, e você tem que ter Robux, ou com moedas ou com Robux, e eu não vou tá gastando um, não sei, teria que analisar pra ver se, é, como pensaria você tá gastando suas moedas pra tá resetando o passe, tá, Porque ainda tem 23 dias de passe aqui de Halloween, tá, só que, galera, vai vir a nova atualização amanhã, então, tipo, é, não tem, não tem necessidade de tá gastando moedas, já que vai vir novas habilidades, novas espadas e tal, novos códigos dessa maneira, entendeu, mas beleza, galera, vamos lá, galera, agora eu vou tá mostrando pra vocês aí o novo código, E também aí, eu vou tá mostrando pra vocês as espadas, tá, ó, tem 3 espadas novas, tá, que vai vir amanhã no jogo, e também tem o código da espada aí, que eu vou tá utilizando pra vocês, que ele é muito, muito bom, belezinha, só que antes, galera, vamos tentar ganhar mais um aqui rapidinho, cara, é a última, eu juro pra vocês, vamos jogar só mais essa, e eu quero ver, já que eu ganhei a outra, eu quero ver se eu tô bom de realmente, né, se eu realmente tô bom aqui jogando bem, ou não, e essa daqui é de time, cara, ó, ó, que interessante, vamos lá, vamos tentar ganhar essa aqui, ou pelo menos meu time ganhar, Eu jogando essa, eu acho que eu já consigo pegar o nível lá nas missões, nas quests, e talvez eu já consiga dar um giro na roleta lá, né, na roleta de Halloween, beleza, então vamos lá, vamos tentar ganhar essa aqui, beleza, já veio pra mim aqui, ó, toma, só bora, galera, só bora, eu vou tentar ganhar essa aqui, cara, e depois, galera, se vocês virem, né, a nova espada, ela é surreal, cara, surreal, tá, então calma, calma, já vou mostrar pra vocês, que é tudo secreto, galera, é tudo secreto, vamos que vamos, galera, vamos que vamos, Beleza, manda em mim, em mim, aqui eu, 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 aqui eu, aí veio, toma, ih, galera, deixa eu ativar aqui meu, deixa eu ver se ele veio, ah, não veio, boa, deixa eu ativar aqui, ó, o shift aqui, ó, beleza, ó, porque não tem horas que você precisa do shift pra tá direcionando a bola, né, muito bom você ter ele ativado aí, beleza, aqui, ó, tá vendo, ó, tem horas que você precisa dele pra tá direcionando a bola, então é muito bom você deixar ele aí ativado, então vamos que vamos, Ó, galera, só tem dois, um agora, ué, vamos ruxar nele, vou ruxar nele, galera, ó, a money vai ruxar, pronto, ganhamos, GG, galera, deixa eu colocar aqui a moeda fecal, ó, pronto, agora deixa eu ver se eu concluir mais alguma missão, aqui, ó, se eu conclui, isso, galera, ó, conclui um aqui de, de 500, joga 500 minutos, meu Deus, só que é bem pouquinho XP, galera, ó, só dá 200 XP, nossa, muito pouco, cara, Ah, é prêmio, galera, ah, não dá pra coletar não, ó, é prêmio, ah, meu Deus, ó, é prêmio, não dá pra coletar não, que triste, né, cara, mas beleza, galera, agora, ó, vamos pegar e vamos lá, cara, eu vou tá mostrando pra vocês, primeiro, galera, já utilizem esse codigão aqui, tá, eu vou tá mostrando esse codigão pra vocês, que ele é muito bom aqui, ó, ah, aqui é tempo de jogo, alguma coisa que eu ganhei, aí, mas beleza, ó, utilizem esse codigão aqui, que é aqui, ó, que vai te dar uma skin no jogo, uma skin de espada, tá, então já utilizei aí o nome HALLOW, não, é aqui, ó, escrevi errado, 2L, né, HALLOWEEN, acho que é 2L, 2Z também, e pronto, aqui, ó, utilizem esse código aí, que, e como eu já utilizei, vai aparecer o nome aqui, que eu já utilizei, ó, Rally Train Magic, que eu já utilizei, mas eu já utilizei esse código aí, que você vai tá ganhando um skin de escapada, tá, agora, galera, vamos tá indo lá, pro servidor de teste, que eu vou tá mostrando pra vocês a nova espada aqui, que é surreal, é linda demais, pronto, galera, estamos aqui no servidor de teste, e, galera, olha essas duas espadas aqui em cima, nossa, é surreal, é muito linda, galera, é muito linda, olha só, rapaz, vamos coletar isso aqui, beleza, galera, eu acabei de entrar aqui no servidor de teste, como vocês podem ver, porque a atualização, ela vai vir amanhã, então já estamos colocando algumas coisas aqui no servidor de teste, pra gente tá dando uma olhada, beleza, e olha só o que é que vai vir aqui, ó, Water Spin, né, vai vir alguma coisa aí, pra você, é, acho que vai vir aqui no lugar desse aqui, ó, algumas coisas vai vir aqui no lugar desse aqui, tá aqui, ó, Dile Login, alguma coisa vai vir, ó, Wind Spin, e temos aqui o Water Spin, esse aqui vai ser alguma coisa de roleta, ou se não é tudo da roleta, não sei, mas alguma coisa vai substituir isso daqui, ó, ou seja, vão trocar isso aqui, certeza, porque muita gente já pegou isso aqui, certo, mas beleza, ó, olha só, galera, ó, vai vir algumas, algumas roletas aqui, como vocês podem ver, ah, tá aqui, ó, Clyde Magic 5 times, eu não entendi isso aqui, cara, você tem que ganhar 5 partidas de times, pra roletar isso aqui, e aqui também, ó, Clyde Magic 5 times, não entendi, mas como vocês podem ver aqui, você pode girar com Robux, ou, é, aqui, ó, com GIFT, ah, aqui é pra você mandar pra alguém girar de graça, mas beleza, ó, você pode girar com Robux, ou concluindo a missão aqui, ó, que eu acho que é ganhando algumas partidas, e galera, olha pra isso, meus amigos do céu, olha essa espadona aqui, ó, azulzona brabona, tem essa aqui também, que é azulzona brabona também, a mesma dessa, e tem essa daqui, ó, que é de raio, velho, que é isso, espadona aqui elétrica, cara, muito insana, tá, e pelo visto aqui é muito dinheiro, ó, muito, muito dinheiro aqui, você dá pra ganhar, e aqui, galera, ó, Mega Hellward, galera, aqui, ó, não sabemos ainda aqui, ó, tem que completar algumas missões, aqui, ó, do Ticket, ah, tem que pegar alguns Ticket pra girar isso aqui, ó, mas como vocês podem ver, a novas espada, pra você pegar essa nova espada aqui, você tem que pegar essas três, ó, tem que pegar essas três aqui, pra você pegar essa, só que essa daqui é surreal, galera, olha que espada linda, você tá maluco, ou seja, isso aqui vai vir na próxima atualização, que vai ser amanhã, ou seja, vai ser muito, muito insano, e também vai vir esses negócios aqui de líderes, né, aqui, ó, wins e também de kills, tá, e também vai vir mais coisas, tá, só que aí, por enquanto, só saiu isso aqui no servidor de teste, mesmo assim, tá muito, muito brabo essas novas espadas aí, essas novas coisas, tá, que veio, então se prepara, e se você quiser entrar no servidor de teste, o link vai tá aí na descrição e também em um comentário fixado, beleza, e também, galera, ó, vai vir aqui algumas coisas, algumas mudanças, como vocês podem ver, e também aqui, ó, ontem dava pra tá equipando, ó, só que hoje tá bugado, ó, não tá dando pra abrir nada aqui, ó, nenhum boda FK aqui não tá dando pra ativar, mas vai vir aqui também o cyberpack, né, aqui, ó, como vocês podem ver, só que como eles estão arrumando ainda, tá meio bugado aqui esse servidor de teste, mas já dá pra ver aí algumas espadas, beleza, é isso, galera, espero que vocês gostem do vídeo, é nóis, tamo junto, valeu, até a próxima e fui.